Educação. Quem entende do assunto aposta nessa ferramenta para pôr fim a essa cadeia que prejudica tanta gente. Em Porto Alegre, a escola é o ambiente escolhido para formar não só cidadãos, mas também consumidores conscientes. Lucas desenha e Arthur copia. Tem diferença? E se eu disser para vocês que aquele lá é o Robson? Não é? Como tu sabe que não é? No tamanho do olho, no nariz. Se o pirata sair por aí dizendo que o desenho dele é o Robson, o que ele está fazendo, gente? Tudo aquilo que a gente consegue inventar de própria autoria, é uma propriedade intelectual. Se alguém piratear, está roubando a minha propriedade intelectual. Aqui nesta escola, pirataria é matéria de sala de aula. Professores e alunos descobriram que a melhor arma para combater este crime é educação. É sentindo na pele como é ter a ideia e a obra roubadas que os alunos estão aprendendo o que é pirataria. O trabalho pedagógico desenvolvido por um instituto que combate a pirataria ensina usando a vivência das crianças. A intenção é que elas percebam que este crime tem consequências para todos. A cola não é uma pirataria? E a pirataria, neste momento, é um crime porque eu estou roubando a propriedade do autor da resposta. Quando os dois forem entregar a prova, a senhora vai ver que as respostas estão iguais. Não vai dar para saber qual é o verdadeiro, quem foi o verdadeiro autor da resposta. Desde o ano passado, 30 escolas estaduais gaúchas participam do projeto Escola Legal. Este ano, o trabalho chega também a Campinas, São Paulo e Goiânia. A regra é ter criatividade para tratar o conteúdo, que vale nota, de forma diferente do método tradicional de ensino. Cartazes ilustram o que eles encontram de pirata no dia a dia. Aqui o original é prateado ou em poucos casos é dourado e o pirata é roxo ou azulado. Às vezes a gente compra uns piratas, mas agora eu estou aprendendo que não se deve. O tema, que era para ser sério e complicado, vira um divertido jogo disputado entre as turmas. Três exemplos de produtos que podem ser pirateados. Brinquedos, remédios e CDs. Riscos sociais gerados pela pirataria. Criminalidade e impostos não pagos. As iniciativas como essa forem aprofundadas, nós vamos ter no futuro, daqui a 15, 20, 30 anos, uma geração mais consciente em relação aos danos que os ilícitos trazem ao coletivo, que é a sociedade. Quando estiver pirateando alguma coisa, vai se lembrar desse projeto e talvez muda de ideia. Já os adolescentes da escola resolveram falar de pirataria com uma câmera na mão e muitas ideias na cabeça. A gente pesquisou para ver como é que era, o que era pirataria de verdade, por que ela acontecia. O vídeo feito com a câmera do celular e da máquina fotográfica foi totalmente produzido e editado pelos alunos. Eles mostraram para a gente o que eles fazem com a pirataria prendida, eles mostraram para onde vai esse material. Por trás da pirataria, a gente encontra o tráfico, entre outras coisas, o crime organizado. Então, a partir do momento que eu compro um produto pirata, eu posso estar contribuindo para eles comprarem uma arma e no dia seguinte estar assaltando alguém ou matando alguém. Eu propus isso dentro da disciplina de geografia, porque a gente trabalha junto com a geografia, a gente trabalha economia, dados sociais, população e tal. Então, esse comportamento da população é muito discutido entre a gente. E acabaram descobrindo que tinham muito mais coisa pirata dentro de casa do que eles imaginavam. Eles logo imaginam o CD e o DVD. Mas eles aí começaram assim, mas aquele bronzeador que eu comprei no calçadão do não sei o quê. E aí, em seguida, eles pararam de se censurar e realmente enxergar por que eles estão dentro desse circuito. E aí, a gente consegue perceber que a gente é manipulado em várias coisas que a gente não se toca. Conteúdo dado e 100% aprendido.